Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje, subtração de polinômios. Subtração de polinômios é muito simples, só a gente tem que lembrar de um conceito, que é o seguinte, notem que aqui eu tenho polinômio A. Se eu tenho polinômio A, o oposto do polinômio A, ou seja, o menos o A, eu vou ter então menos A, o menos A nós chamamos de polinômio oposto, ou seja, é o mesmo polinômio A, só que com sinal trocado, então mais 3x² vai ter menos 3x², mais x fica menos x e menos 5 fica mais 5, ou seja, esse sinal de menos na frente do A, ele troca o sinal de todo mundo. Então quando a gente vai fazer uma subtração de dois polinômios ou mais, eu tenho que tomar esse cuidado de trocar o sinal dos polinômios que estão com o negativo, com o sinal de menos. Então por exemplo, aqui eu tenho A menos B. Como que eu vou fazer o A menos o B? Para eu resolver o A menos o B, eu vou simplesmente copiar o A, vou copiar o A, então aqui eu vou ter 3x², mais x menos 5, menos o polinômio B, então vou abrir parênteses e vou copiar o B. A primeira coisa é fazer isso, copiar o polinômio B. Agora eu vou fazer 3x², mais x menos 5, esse menos que está aqui, ele vai acabar trocando o sinal de todos os monômios desse polinômio. Então o que vai acontecer? Vai ficar menos 7x³, mais x menos 6. E agora eu feito o cálculo. Então eu vou ter, lembrando que agora eu vou somar esses elementos, e eu somo os termos semelhantes. Então notem que eu tenho 3x², 3x², notem que eu não tenho outro x², então fica 3x². Depois eu tenho mais x com mais x, mesmo termos semelhantes, copio e somo. Então mais 2x. Depois eu tenho menos 5 com menos 6, ou seja, menos 11. E menos 7x³, como não tem o termo semelhante, eu simplesmente copio ele. Se eu quiser deixar esse cara na ordem, então eu vou ter menos 7x³, mais 3x², mais 2x, menos 11. Então notem que agora eu tenho esse polinômio de uma variável, onde o grau dele é 3. Então, a menos b é esse polinômio aqui. Agora nós vamos fazer o b menos o a. E vamos ver o que acontece. Acontece uma coisa bem interessante, na verdade. Então, b menos o a. Vamos calcular aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, quem é o polinômio b? 7x³, menos x, mais 6. Menos o polinômio a. Quem é o menos polinômio a? É, abre parênteses, 3x², mais x, menos 5. Ok? Lembrando que o sinal de menos na frente aqui do polinômio, ele acaba trocando o sinal de todos os monômios internos ali, né? Então eu vou ter 7x³, menos x, mais 6, menos 3x², menos x, mais 5. E agora eu junto os termos semelhantes. 7x³, não tem outro, fica 7x³. Menos x com menos x, menos 2x. 6 com 5, termos semelhantes, mais 11, menos 3x², não tem outro semelhante, só copiar. Colocando em ordem, pessoal, nós vamos ter 7x³, menos 3x², menos 2x, mais 11. E aí o que vem, uma coisa interessante. Notem que este polinômio é exatamente o oposto do outro. Notem. Ou seja, A menos B é oposto a B menos A. Porque olha só, A menos B deu menos 7x³. B menos A deu mais 7x³. Então isso é uma coisa interessante dos polinômios. E também isso vem dos números reais que nós já tínhamos visto. Continuando, pessoal, agora nós vamos fazer então o A menos C. A menos o C. Observem que A menos C eu vou ter o A, que é 3x², mais x, menos 5. Menos o polinômio C. Quem é o polinômio C? Menos 5x³, mais x², menos 3x. Lembrando que o sinal de menos na frente do polinômio acaba trocando o sinal de todos os termos dele. Então eu vou ficar com 3x², mais x, menos 5, menos com menos, mais 5x³, menos x², mais 3x. Unindo os termos semelhantes, agora eu vou unir na ordem, né? Então eu tenho 5x³, então eu vou ficar com 5x³. Notem que eu não tenho outro x³. Depois eu tenho 3x² menos x², eu vou ficar com mais 2x². Mais x com mais 3x, eu vou ter mais 4x. Menos 5 é o único termo independente que nós temos, então apenas copiamos ele. Ok, temos então o nosso resultado, né? Nosso resultado é esse aqui. Agora, nós vamos fazer a letra D. Notem que A menos C deu um polinômio de terceiro grau completo, ó. Grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Bom, agora vamos fazer a letra D. B menos A menos C. E aqui tem uma outra coisa legal que a gente pode fazer, que é o seguinte. Como eu já tenho quem é o A menos o C, porque, notem, a gente calculou aqui, né? A menos C, que é esse cara aqui. Quando eu for fazer agora B menos A menos C, basta eu copiar o B. 7x³ menos x mais 6, menos o A menos C. Quem é o A menos C? É esse resultado anterior. 5x³ mais 2x² mais 4x menos 5. E agora, novamente, o sinal de menos na frente do polinômio acaba trocando o sinal de todos os termos. É, então é o que nós vamos fazer. Então, vamos copiar aqui, ó. 7x³ menos x mais 6, mais, opa, menos 5x³ menos 2x² menos 4x menos 5. Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Aqui, mais 5, né, pessoal? Eu troco o sinal de todos, né? Agora, eu vou fazer todos os cálculos, ó. 7x³ com menos 5x³ dá 2x³. Menos 2x², só tem ele, menos 2x². Menos x com menos 4x dá menos 5x. Mais 6 com mais 5, eu vou ter mais 11. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa resposta, né? Notem que também eu tenho agora, novamente, um polinômio completo de grau 3. Ok? Bom, e o exercício para a gente fazer isso, né? Para que serve esse tipo de cálculo, né? Vamos ver. Bom, pessoal, então agora vamos fazer um exercício prático, né? Uma aplicação, na verdade. Então, imagina a seguinte situação, né? Eu tenho um terreno, né? Esse terreno tem as dimensões 2x², 2x, 2x mais 1. E eu quero calcular o seguinte. Eu quero fazer o perímetro, o perímetro do retângulo maior menos o perímetro do retângulo menor. Então, ok? Então, vamos calcular essas áreas, esses perímetros. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, pessoal, primeira coisa, né? Eu tenho que somar os lados. Então, notem que... Vamos ajustar aqui. Ó, aqui nós temos... Esse pedacinho aqui mede 2x, esse pedacinho aqui mede 2x mais 1. Todo esse lado aqui, ele mede 2 mais x², que é quanto mede aquele nosso outro lado, né? Como ele é igual, né? Na verdade, isso aqui então é só a soma desse pedaço mais esse. Aqui em cima temos o mesmo raciocínio, né? Ó, esse pedaço de cima mede 2x mais 2x mais 1, que é esse pedacinho mais este pedacinho. Então, como eu quero saber a área do retângulo maior e a diferença da área do retângulo maior pela área do retângulo menor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o perímetro, né? Do retângulo maior e vou diminuir o perímetro do retângulo menor, tá? Então, pra gente não se perder, né? Eu vou chamar aqui o retângulo maior de A. Então, o perímetro do retângulo maior vai ser a soma de todos os lados. Então, eu vou ter, vou começar por aqui, ó, 2 mais x², mais 2x, mais 2x mais 1, mais 2 mais x², mais, aqui se vocês olharem, né, eu tenho 4x mais 1. Então, mais 4x mais 1. Então, efetuando a soma do retângulo maior de todos os lados, eu vou ter 2 mais 1, mais 2, mais 1, que dá 6. Depois eu vou ter x² mais x², ou seja, mais 2x², mais 2x, mais 2x, mais 2x, mais 4x, eu vou ter 8x. Reorganizando aqui o perímetro do retângulo maior, eu vou ter 2x², mais 8x, mais 6. Então, esse aqui é o meu primeiro perímetro. O retângulo menor, que é esse verdinho aqui, notem que eu vou ter, ó, esse lado aqui mede 2x, então esse aqui também é 2x. Se esse aqui é x², esse aqui também é x². Eu vou chamar esse cara aqui de b. Então, b é igual a x², mais 2x, mais x², mais 2x. Então, eu somei todos esses lados aqui, ó. Isso aqui vai dar igual a 2x², que é esse mais esse, mais 4x, 2x mais 2x, 4x. Ok, tem o perímetro do meu retângulo menor. Agora, eu quero fazer a diferença de a e b. Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou fazer o retângulo a, o perímetro do retângulo a, menos o perímetro do retângulo b. Como que nós vamos fazer isso? Simplesmente copiando, ó, quem é o a? O a é 2x², mais 8x, mais 6, menos o retângulo b. É, abre parênteses, porque é negativo, né, 2x², mais 4x. Agora, é só fazer a subtração desses dois polinômios. Ó, esse sinal de menos aqui, né, ele acaba trocando o sinal de todo mundo. Então, eu vou ficar com, menos 2x², menos 4x. 2x² com menos 2x², eles vão acabar cortando, né, eles se anulam. 8x menos 4x, eu vou ficar com 4x. E mais 6, não tem outro termo semelhante, fica mais 6. Pronto, a diferença entre o perímetro do retângulo maior e do retângulo menor é exatamente essa aqui. 4x mais 6. Então, essa é uma aplicação. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês e bons estudos!